E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Danilo, a gente de viagens, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje eu queria trazer uma promo que nós estamos aí, Saweep Resorts, para o próximo ano agora, dia... no mês 6, no caso de 2023. Nós estamos aí com ele para o casal, saindo 4.555, tá? 6 dias, 5 noites, com tudo incluso. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas fotos. 5 estrelas, como vocês estão vendo. É pé na areia, tá? Esse resort, é um resort muito bonito. Local quente, fica lá na Bahia, no caso, na região de Salvador, o aeroporto que nós descemos. Aqui, no caso, as piscinas. Olha que foto linda. O espaço do resort. Lembrando que o All Inclusive, ele contempla café, almoço, jantar, petiscos e mais a bebida também. Olha que top, galera. Local bem, bem bonito mesmo, tá? Saindo da parte das fotos agora, mostrar para vocês aqui o restante do valor que seria para fechar o acordo no caso. Temos aqui, além do valor de 4.555, isso é para o casal, tá? Nós temos o transfer do aeroporto para o resort e de volta para o aeroporto. Temos também o voo saindo de São Paulo, Guarulhos e retornando para Guarulhos. O horário está muito bom, ó. O primeiro voo aqui, você vai às 6h10 da manhã de Guarulhos, chega às 10h para as 10h em Salvador. O retorno, 14h45, chegando às 18h50. O valor total do casal está dando 6.914, podendo ser pago em até 10 vezes no cartão e possibilidade de aprovação no boleto. Se você tiver interesse em saber mais dessa promo, chama a gente aí, deixa aquele direct, se inscreve no canal. Mas como eu disse para vocês aí, é um valor bem interessante por se tratar de um resort, 5 estrelas, all inclusive. Beleza, galera? Vem aí com a NQ que é sucesso.